Pantufa ou chinelo de velho? Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco e vamos entrar daqui a pouquinho no AMS2 pra testar a novidade da Razer Studios pra esse final de semana, a Hockenheim Ring, e pra aproveitar que esse final de semana também tem a estreia da temporada 2020 da Stock Car, vamos correr com o Stock ão 2020, que o simulador traz em primeira mão pra gente vou pilotar, e eu acho que vou pilotar algum Corolão ali, não vou pilotar Chevrolet não, porque, né, Chevrolet é carne carne de gato, carne de gato? arroz de festa, já, na Stock Car a gente vai pilotar alguma coisinha nova, aproveitar a pista nova também, vamos ver como que esses carros estão pra temporada 2020, muita novidade ali pra categoria vamos ver como que eles se comportam como eu me comporto pilotando essas belezinhas aqui prepare-se para show de horror, prepare-se para erros, lamentações e muita reclamação, vambora bom, vamos lá estamos aqui em Hockenheim, como havia falado, no interior do Stockão 2020 tudo gravando espero que sim vamos dar uma olhadinha aqui no cockpit, cockpit bem espartano temos aqui essas coisinhas aqui, essas duas alavanquinhas aqui é do freio ali algum tipo de freio de emergência dá pra ver a rodelinha pra passar o freio pra frente ou pra trás pra deixar o freio mais duro mais mole aqui, deixa eu ver alarme de temperatura não sei, algum alerta esses painelzinhos aqui de cima eu acho que o piloto algum deles ele aciona pra pra ligar o carro eu acho que tem alguma coisa de extintora aqui também, essa parte aqui na esquerda o piloto ele senta mais pra trás no Stock Car, né mas pelo menos a parte do retrovisor é bem completa olha que legal dá pra ver bastante coisa vambora o volantão aqui com todas as informações de velocidade giro do motor marcha o contagiro funcionando tem algum botão de chuva aqui que eu não sei pra que serve pra ligar eu acho que é pra ligar a luz em caso de chuva limpador desembaçador pra esguichar água algum botão de alerta botão pra beber algum energético algum líquido durante a corrida porque esses carros aqui ficam quentes pra caramba imagina a corrida de Goiânia agora nesse inverno sem cara de inverno que a gente tá tendo no Brasil deixa eu passar lembrando que esse aqui é o Corolla do Nelsinho Piquet Nelsinho sorry guys Piquet se é que você me entende gosto muito do Nelsinho mas o Nelsão o pai dele falou tanta merda enquanto o Barrichello tava na Fórmula 1 que quando chegou o filho dele ele fez aquela cena vergonhosa em Singapura o Nelsinho não tem nada contra o Nelsinho nem contra o Nelson na verdade eu acho ele muito engraçado muito bom piloto mas fala muita bosta né é gostosa a posição de sentar aqui do carro você fica um pouco mais deitado que carros de turismo normal mas isso deu uma visão muito boa até eu não sei se são esses carros novos ai sem ponto de frenagem aqui ainda provavelmente eu não vou conseguir decorar a pista decorar os pontos de frenagem a pista decorei mas já decorei faz tempo mas os pontos de frenagem vão ser difíceis vamos dar só umas voltinhas aqui e a gente já vai pra corrida que é o que interessa né passar vergonha é pra isso que vocês vêm aqui vocês vêm aqui eu não eu não defini nenhum botão de push eu não sei também se a inteligência artificial tá usando push essa parte é muito curta ó acelerar fazendo curva é sempre terrível aqui é também no senhor aqui freia nossa não tem um ponto de referência nunca tive deixa eu passar talvez a gente consegue seguir ele esse é um cheve ali na frente dizem que tem mais uma montadora vindo né pra estoque vamos ver tomara que venha mesmo e tomara que dessa vez seja pra valer né não seja só de mentirinha tudo bem que são todas as golhas feitas pela família Giafone mas pô vamos dar uma atenção ali vamos fazer que nem na NASCAR né um motorzinho preparado uma suspensãozinha diferente se bem que suspensão eu acho que cada equipe desenvolve a sua dá pra sentir o carro conseguindo grugar mais na pista aqui estamos na terceira volta não tem nenhuma informação de temperatura de pneu o force feedback tá muito bom vamos tentar acionar em primeira ó foi tava fazendo em segunda nas voltas anteriores muito gostoso de controlar esse carro meu querido o pneu vai ganhando gripe vai ficando lindo nossa tá gostoso demais ó o sorrisão ó o sorrisão ó o sorrisão de quem vai fazer cagada daqui a pouco o barriguinho um pouquinho ali 100% da dificuldade viu 7 voltinhas dá essa voltinha completa aqui aí a gente já vai pra corrida o tempo todo brigando cara eu gosto quando você consegue brigar com o carro e você consegue ainda manter o controle sobre ele óbvio que quem é bom consegue fazer isso com qualquer carro comigo não acontece sempre não então quando eu consigo fazer isso é muito prazeroso consegue acompanhar agora passar vai ser difícil pra manter uma taxa de quadros tranquila aqui no no AMS2 enquanto eu gravo lembrando que tem essa queda de performance natural enquanto a pessoa grava né então talvez se eu não tivesse gravando não precisasse fazer isso mas eu tive que diminuir um pouco anti-aliasing que são essa que é um filtro que deixa o jogo menos granulado então se você vê um pouquinho mais de granulação principalmente nas sombras o motivo é esse ele taxa bastante o processador e a placa de vídeo acho que mais a placa de vídeo ó tá lindo vambora cadê então tá bonito return to pitbox skip to end continue é vamos meditar setup vamos né vamos tirar gasolina um pouquinho advanced cadê tá 36 litros 9 voltas tá bom downforce eu não sei se eu mexo muito aqui não o carro tá ok não sei tá bom vambora quem é bom vai no setup padrão é isso aí Denis Navarro em primeiro ó o Nelsinho Piquet de verdade tá em terceiro de verdade só que de mentira tá em terceiro Atila Abrão em segundo cadê o Rubinho cadê o Rubinho Rubinho em 15º porra talvez alguma coisa esquisita tenha acontecido que eu é o número do carro isso aqui não é não porque o Rubinho não é o 15º pegando meu nariz esse fone esse óculos é isso aí senhores vambora sem sem ficar viajando na maionese ali é já luz verde ai calma caramba essas travadinhas eu vou ter que dar um jeito nossa senhora mas tudo mais tarde meu HD tá fazendo barulho agora pneu frio pneu frio as duas primeiras voltas aqui vão ser tensas vamos lá concentração com pistinha aqui da Alemanha que tem um lugar guardado no meu coração com conta da vitória do Rubens vai ficar em 2000 Ferrari largando em 16º não trocando pneu quando todo mundo trocou que posição que eu ganhei eu ganhei posição eu não ganhei posição eu tive que ir lá pra fora porque senão não deu eu bati o carro ai meu Deus nossa já tá muito frio delícia pilotar isso aqui cara é muito gostoso eu tô no no fio da navalha o tempo todo mas é muito legal respeito demais pra quem faz isso aqui profissionalmente olha a chuva nossa na hora que eu ia começar a ter pneu com um pouco mais de aderência a chuva chegou vai ser uma chuvinha leve só pra só pro Galvão gritar na narração só pra ele pra ele falar agora que separa os homens dos meninos fulano é pato não é o meu carro meu Deus freada ali não sei como que eles fazem essa curva aqui sem tirar sem frear não caramba meu Deus vai o vermelhinho passa aí quer passar passa parece que molhou mais fora da pista do que na pista carros bonitos carros bonitos bem bonito esses carros novas novos novos da stock ó ó o stock tá bem molhado aqui ó um sprayzinho de água uma outra coisa uma coisa que eu acho superior aqui no AMS comparando com o vídeo de ontem no Aceto Corsa competicionando a chuva é que a chuva aqui não é simétrica em todos os lugares ela não é simétrica sei lá ela não é proporcional ou ela não é igual em todos os lugares da pista meu Deus do céu em todos os lugares da pista aqui chegou de vez a chuva nossa meu FPS aqui afundou agora é então tem lugar que chove mais tem lugar que chove menos aqui por exemplo tá bem até que tranquilo nossa aqui não tá tranquilo a minha pilotagem e no competicione pelo menos naquela corrida que eu fiz ali eu não senti essa diferença de quantidade de chuva ó aqui tá aqui tá bem seco já aqui autódromos são espaços grandes então as vezes o que chove num lugar não chove no outro ó o outro carro tão difícil de pilotar que eu já andei aqui no AMS2 foi o o da V8 australiana ai meu Deus brigada dá um slowdown ah calma tá o tempo todo brigando com o carro estamos na quarta volta acho que esse quatrozinho aqui amarelo é de quarta volta são sete no total ai ixi olha olha a marginal olha o engarrafamento meu Deus essa aqui é a parte mais molhada agora aqui pra frente começa a secar e o trilho que forma é muito mais pronunciado aqui no no AMS2 acho mais legal mas uma coisa impressionante ontem foi o quão leve era o jogo o jogo ficou ali naquelas configurações configuração difícil de lidar porque a noite tem toda a parte de luz sombra brilho que precisa funcionar muito mais chovendo reflexo na água colocou tudo coloquei bastante carro na pista aqui também está ótimo mas aqui o AMS geralmente ele é mais bem otimizado eu acho que o competicione então não me surpreende nesse caso fui surpreendido ontem porque o competicione é muito muito pesadão é a volta assim estamos na quinta volta não 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 ela está tudo brigando cara outro visorzão lindo nem olha aquele ali muito que que isso é Nossa! Não dá cara, não consigo ultracionar direito ali naquela curva Está muito além das minhas habilidades Sexta volta Estou sentindo um pouco mais de aderência agora Piloto ruim não pode ter confiança Ah não, não vem não O que eu fiz errado? Vai querido, passa aí, sei lá o que acontece Não fiz nada agora Piloto ruim não pode ter confiança Impressionante Opa Alguém bateu na sua traseira? Que dó amigo Eu não sei como que eles conseguem fazer tão rápido assim Porque Sinceramente Eu acelero bem na maciota ali Aí o carro vai embora Talvez seja Seja setup né Vamos tentar Vamos tentar Ó, última volta Vamos tentar resgatar um pouco da dignidade desse canal E passar E passar Esse carro da frente Vamos ver Nossa Chega na reta Eles esticam E eu fico Olha Olha Ai, não freia na água Uh Uuuu Não! Não, não, não Não Hum Não Não tem um vídeo Um vídeo